Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, hoje vamos responder algumas perguntas, né, que gente foi em dúvida. Alpha, você vai voltar pro Lash então, tropa. Responder essa pergunta eu ainda não tenho certeza, galera, esse vídeo aqui é um vídeo de um servidor antigo que eu joguei, tá? Foi assim que eu entrei pro emulador, tá, galera? Pra quem não percebeu ainda, o Alpha agora tá jogando, assim, no emulador, tá? Pra quem sabe, né, galera, pra todo mundo já sabe isso daí, que no mobile, no celular, tá impossível de jogar, né? Alguns celulares ainda tá rodando, mas, infelizmente, daqui um dia, provavelmente daqui um dia, nem qualquer celular não vai rodar mais, né? Eu, por exemplo, jogava no iPhone, né, galera? Foi o primeiro celular que começou a dar problema, ficar saindo, enfim. Então ficou impossível de jogar, tá, galera? Respondendo outras perguntas também, as pessoas tão perguntando também, sobre a minha conta principal, né? Alpha, cadê a sua conta principal? Você vai vender? Então, galera, primeiramente, a conta principal eu tenho ela normalmente, tá? Às vezes eu entro ela no celular ainda, só que eu exclui o jogo do celular, né? Do celular e, às vezes, eu baixo ela e entro na conta pra poder ver como que tá o jogo pra ver se ainda tá saindo, tá? Então, eu, às vezes, entro pra dar aquela conferida, tá? Esse aqui é o início do servidor, né, galera? Se eu não me engano, acho que era a terceira hora do servidor, né? Eu tava com três horas do servidor já. Eu fiquei um pouco off. É um servidor Guardian, tá? Um modo Guardian. É, porque eu tava me ocupado esse dia, quando eu gravei esse vídeo, eu tava trabalhando ainda, né? Então, eu acabei jogando um servidor modo Guardian, porque, pra quem não sabe, esse servidor tem horário de hide, né? E esse é como se fosse um servidor modo Capture, tá? Que é aquele que fica a parede vermelha. Só que esse não fica a parede vermelha, beleza? Deixa eu pegar algumas bombas aqui. Beleza. Então, galera, a conta principal eu não vou vender ela também, tá, galera? Outra pergunta também que vocês fazem sobre a conta principal se eu vou vender. Então, não, tá, galera? A mesma coisa da conta do Free Fire também. Enfim, todos os jogos que eu jogo, galera, eu sempre gasto ele nas contas e tudo. Mas eu não vou vender, tá, galera? Nenhuma conta eu tô vendo, tá? Pra conta do Free Fire eu ainda tenho ela também até hoje, tá? Apesar de ter mais de três anos que eu não jogo mais. Não jogar, né? Na verdade. E o do Lash também, galera. Independente se eu nunca mais vou jogar o Lash no celular. Independente, eu não vou jogar com ela... Não vou vender ela, tá? Eu vou ficar com ela guardada, tá bom? Então, galera, algumas pessoas também perguntam, mas por que você não loga na sua conta principal no computador? Porque, galera, o no computador você tem que baixar o emulador, certo? O emulador ele é o Android, tá? Não tem emulador da Apple, né? Que é no caso do iOS, que é do iPhone. A minha conta, ela foi criada no celular iPhone, tá, galera? Da Apple. Então, ela foi gravada na Apple. Então, você não consegue logar numa conta da Apple numa conta Google, tá? Então, você é impossível, tá, galera? Se eu consigo entrar pelo mesmo e-mail, só que ela vai aparecer pra mim criar uma conta nova, tá? Que foi no caso que aconteceu aqui. Eu coloquei pra tentar entrar na minha conta principal e apareceu eu criando uma nova conta, tá? Uma conta do zero. Então, eu acabei criando essa conta, hein, porque não tem como jogar, tá? Por isso que eu não tô na minha conta principal, certo? Essa conta aqui eu ainda não sei, galera. Parece que eu vou, agora eu tenho que ver alguns vídeos aí no YouTube também, né? Porque eu fiquei desatualizado do jogo, né, troca? Deixa eu só colocar as pontas, porque ele fica fazendo muito barulho, né? Eu vou fazer um raizinho para que larga, galera. Esse carinha aqui, eu não vi ele online, na hora nenhuma. Mas eu suspeitei, né, que no começo do servidor, a base foi levantada muito rápido. Então, eu acho que tava em muita gente. Provavelmente, deve ter saído do servidor. Ou não sei o que aconteceu. Ele está simplesmente off mesmo. Colocar assim, eu vou tentar... Eu acho que eu vou quebrar essas portas aqui. Não, eu vou colocar logo aqui. Eu vou colocar acho que três bombas só, galera. E aí, o resto eu quebro o facão, né? Eu tô com tutela aqui. Então, eu vou terminar de quebrar no tutela, eu vou digaçar a mão nas bombas. Então, galera, eu vou começar a voltar, tá? Eu vou começar a voltar também, galera. Eu vou responder a todos vocês, né? Os dois ou três primeiros vídeos que eu postei, quando eu voltei agora, tava sem áudio, né? Mas, Alfa, por que que tá sem áudio, Alfa? Então, como eu tava falando pra vocês, agora eu tô jogando emulador, tá? É a primeira vez jogando emulador, galera. Então, ainda tem vários ajustes que eu tenho que fazer, né? Ajuste de áudio, ajuste de configuração, enfim, tem várias coisas. Mas, conforme eu vou ajustando, eu vou trazendo os vídeos cada vez melhor pra vocês, beleza, tropa? Aqui, galera, eu achei... O que eu achei diferente no emulador pro celular? Eu achei melhor... Enfim, galera. Um pouco melhor, ele é sim, tá? Pra você conseguir rodar liso, muito liso no computador. É diferente do celular, que às vezes trava ali, enfim, você dá um tiro no cara, às vezes, não conta dano, é muito... É bug atrás de bug, né, tropa? No computador, no emulador, também acontece bug, tá? Às vezes você dá uma travada ali, mas se você trocar tiro com alguém, você sempre vai contar o dano, né? Não tem aquele bug de não contar dano, às vezes, né? Então, por uma parte, galera, não tem travamento, essas coisas... Ela é, sim, uma vantagem, tá? Você jogar no emulador. Só que a grande vantagem, a grande desvantagem, galera, é de você tomar rádio, tá? Eu não tomei nenhum rádio, até porque esse aqui é o primeiro celular que eu tô jogando, né, galera? É... Mas pra você, tipo, fazer a construção, né? Se alguém vai, quer um aparelho, você vai ter que reconstruir aquela parede. Você demora muito, né? Você tem que liberar o mouse aqui, tem que arrumar as configurações, tem que... É... Você tem que decorar tudo onde que tá a cara, a tecla ali, pra você poder apertar, pra você construir aquela parede simples, né? Que no celular você faz uma coisa de segundos, né, cara? É, tropa, que nem eu fazia antes, né? Enfim, pra você abrir uma porta, pra você mover um raciador, então você demora a gente e acaba você ali, é, morrendo, né? Porque o cara que tá raidando, ele não vai esperar você fazer nada, né, tropa. O cara vai chegar, vai atirando. Normalmente, um vai tá dando cobertura, o outro já vai tá atirando, né? Vai tá raidando. Então, é bem provável, galera, que nesse... É... É... É bem provável, até que eu pego o jeito, né, do emulador. É bem provável que o Alpha vai tomar aqueles raids insano, né? É assim como eu tomava raid também. Muito fácil, na época que eu jogava no celular, né, galera? Quando eu comecei a jogar o Lash, eu tomava raid atrás de raid, né, tropa. Mas, ó, como é que você ficou bom? Como é que você nunca mais tomou raid? Então, tropa, foi do mesmo jeito que eu comecei agora, né? Comecei do zero, não sabia nada. Assim como muitos que tá entrando agora também no Lash. É... Tomando raid atrás de raid, né, tropa. Coisa que é muito ruim, né? No começo, né, eu ficava muito bravo, porque eu consegui uma arma, finalmente, na rua. É... Chamando rua. E vinha alguém e me matava e pegava a minha arma. Então, eu ficava muito bravo, xingava o cara, tudo. Mas eu não tinha noção, né, tropa, que era fazer a parte do jogo, um matar o outro ali. Enfim, você ter a guerra dentro do próprio servidor. Fica mais quebrar essa parte aqui, tropa. Agora que eu só coloco umas TNT, já eu acho que provavelmente vai ter só mais uma... Vai ser o último teto, eu acho que provavelmente. Vai ser o último teto e já vai estar lá no loot, né? Eu acho que tem um rastrador aqui também, que joga aquele bugou e deu uma tirada ali. Provavelmente vai ter um rastrador. Então, a base já vai ter um ou dois rastradores, ó. Coisa muito boa, tropa. Um servidor já. É uma coisa muito boa. Essa conta aqui, se não me engano, tá com três ou quatro horas, ó. É só, tá, tropa. Foi eu entrei a primeira vez nesse servidor aqui, nessa conta, tá? Então, o tempo que eu tô no servidor é o tempo que tem... Olha lá, o rastrador, tá falando? O tempo que tem essa conta é o tempo que eu tenho de jogo, né? Nessa conta. O tempo que eu tô no servidor, no caso, é o tempo que eu tenho de horas nessa conta aqui, né? No caso, ela deve ser umas duas ou três horas, né? Então, é como ela que nem eu tava falando pra você. Então, é bem provável que o Alpha vai tomar vários raid, né, galera? Vários raid mesmo, um atrás do outro aí. Até pegar o jeito, né, galera? Até decorar as teclas, aí, ó. O que você tem que apertar, o que você tem que fazer? Enfim, vou ter que fazer um novo modelo de base. Vou ter que fazer um novo modelo de base, tá? Não, tá? Então, pra quem não é escrito no canal, se inscreve logo mais, vai ter várias dicas aí. É base nova, tá? É... Vai na cara, servidora, entra pra cada raid que eu for tomando, vou fazer do mesmo jeito que eu fazia antes, né? Quando eu comecei, é, também, eu tô lá, jogando o Lash pela primeira vez, né? Então, eu lembro que eu tomava um raid, aí eu fazia uma base certa, eu tomava um raid na base, e na próxima base eu já fazia, eu olhava como que a pessoa tinha raid, e na próxima base eu já fazia corrigindo aquele erro que fez com que eu tomasse raid, né? E até que chegou na base a mais segura do servidor, né, tropa, que era impossível raidar o alfa, né? Mesmo que o alfa tivesse off, ninguém conseguia raidar o alfa, porque a base era impossível, a base atrapalhava muito o que eu ia raidar, né? Fazia com que as pessoas demorassem muito. Ó, 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 o gabinete tá ali já, tropa. Ó, o plato nosso tá ali dormindo. Plata, vem, ele vai morrer, morreu. Plata, viu? Então, galera, como eu falei pra vocês, eu já peguei as duas bombas lá, já vou colocar ali, já trouxe três logo, né? Porque tem hora que bugam uma bomba, aí você, na verdade, não é bug, né, tropa? É o que as pessoas já me falaram antes, é uma skin, se não me engano, que tem no gabinete, que você precisa de três bombas, né? Aqui eu já sabia que não era a skin, não sei por que eu trouxe três, mas, enfim, já trouxe... Ah, tem duas centras, tropa. Três, dois rastradores, então, a base já vai ter dois rastradores insano, né? Que é dos 762, né, tropa? É muito bom isso. Beleza, já colocamos aqui, já vamos fechando, já vamos começar a levar todo o luxo pra base. Então, é isso aí, se você não for assistindo o canal, já se inscreve, a partir de agora vai ter vídeo todo dia, tá, tropa? Vamos ver se tem alguma coisinha lá. Pelo menos ferro tem, né, tropa? O gabinete tava com uma ou duas horas só, se não me lembro, se não me engano. Então, agora já vai tá aí com umas 12 ou 13 horas, né? Essa conta não tem nada liberado, né, tropa? Não gastei um centavo nessa conta ainda, apesar que eu criei agora, essa semana, né? E tô com três horas de jogo, né, tropa? Três horas de servidor e três horas de jogo. Opa, ó, tem umas armas, book e armazes. Eu vi também, né, galera? Tem várias atualizações, ó, a polva, boa. Opa, a KM, ó. A KM quase full, tá com dois itens ali na KM, ó, mais uma bomba. Aí teve alguma atualização, né, galera? Eu vi nos vídeos que eu sigo o canal da... da Legion, né, tropa? Então, é um canal que eu... Opa, uma moto aqui, tropa? Ave Maria. Também falando, galera, quem não for seguir no canal lá, se inscreve, tropa. Vai lá e fala assim, vim pelo play alpha, tamo junto, é nóis, bem. É um canal que eu sigo, né, tropa? Porque quando eu comecei no Leste, eu comecei por causa do... do canal da Legion, né, no caso do Fayol lá. Foi um canal que eu... a Legion é um... é um clã que eu admiro muito, né, tropa? Um clã que eu comecei por causa desse, né? Eu me inspirava naquela Legion, né, tropa? Porque a Legion, pra mim, é a melhor que tem nesse jogo, tropa. Pra mim, é a melhor Legion que tem. É a Legion, né, no caso. É a melhor Legion que tem pra mim desse jogo aqui, beleza? Então é isso, galera. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, tamo junto, é nóis. E segue para mais vídeos, beleza? Valeu, tchau, obrigado. Fui.